Seu amor E seu som A companhia do Acalizou Você disse que ia embora Então por que não foi O que dizer dá boca pra fora O que dizer Estou em cima do ar Não pensam não em mim Agora eu desisto Agora eu desisto de você O que dizer O que dizer dá boca pra fora Que enganamente faz amor A calma diz que ia me amar O que dizer dá boca pra fora Que enganamente faz amor A calma diz que ia me amar E fora dela não sou seu amor O que dizer dá boca pra fora Que enganamente faz amor A calma diz que ia me amar E fora dela não sou seu amor Seu amor Seu amor Olá A calma diz que ia me amar A calma diz que ia me amar A calma diz que ia me amar Será que você Será que você Daria uma chance em perdoar Quem sabe Nós dois Teríamos tudo pra reconhecer Será que você Não tem o tempo Pra pensar Quem sabe O nosso amor Volta ao seu lugar Seu olhar Seu amor Seu amor Sempre é difícil Entender Mas não tive a intenção De mago Pra você Já falei Tudo bem Mas percebi Quando eu errei Que só Com você Que sempre tido Que ela quer Entender Sempre me ouvindo A saudade De verdade De verdade Amo com você Por isso Eu te peço Uma chance Mais um lance Pra não te perder Será que você Daria uma chance em perdoar Quem sabe Nós dois Teríamos tudo pra reconhecer Será que você Não tem o tempo Pra pensar Quem sabe O nosso amor Volta ao seu lugar Seu olhar E vai, 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 vai Será que você não quer ter cabeça? Ele sabe o nosso amor Volta ao seu lugar, ao seu olhar E vai, vai, vai É o furacão do Brasil E vai, vai, vai É o furacão do Brasil E vai, vai, vai É o furacão do Brasil Pois na tua vida eu estou sozinha Morrendo de saudade, mas sempre na unquinha Me dou o meu amor, não é to triste, mas eu vou te ligar Falta seu calor, me falta seu carinho Estou sentindo o meu amor, no teu beijinho O coração do cego, magoado, já canso de esperar Eu não tenho nada a dizer, me vou embora Perdoa de amor, nunca mais Eu não tenho motivo pra você De amor eu sei, não vou morrer Outro rapaz, como é que é? Que me dê carinho, que me dê calor Que faça o rio, é perto onde eu vou Que me dê carinho, que me dê calor Que faça o rio, é perto onde eu vou Curatio! 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 Curatio!